Fala pessoal, beleza? Tem um recado rápido aqui pra vocês e na verdade é mais um aviso, tá? Pra você que já me segue aqui no canal, pra você que faz pergunta, que toda vez que eu publico algum tipo de vídeo eu vou deixar aqui já um cronograma mais específico pra vocês que toda sexta-feira vai sair um conteúdo específico pra tirar as dúvidas que me foram perguntadas durante a semana, tá? Então assim, eu tô organizando o cronograma justamente pra eu tentar colocar aqui durante esses dias, na sexta, segunda, quarta e sexta eu ter respostas em vídeo pra vocês que estão me perguntando. Então assim, quando você tiver uma dúvida, manda aí nos comentários, não tem problema, tá? Você só vai colocar lá a hashtag Flávio Responde, porque aí eu consigo já saber aquela tua dúvida e com isso eu já direcionar pra o vídeo da semana, tá bom? Então vai ficar um cronograma dessa forma, você vai conseguir me ajudar pelo fato de ficar ainda mais organizado e eu conseguir responder todo mundo. No começo, gente, era muito legal porque assim, tinha algumas perguntas que eu conseguia, eu estava conseguindo dar conta mas hoje já tem um número considerável de perguntas que às vezes durante o dia eu não consigo selecionar todo mundo. Então, se eu definir aqui um cronograma, coloquei tudo organizado e vocês já colocam lá a hashtag Flávio Responde, eu consigo até filtrar essas perguntas da semana, já respondo, já vou publicando durante a semana, inclusive sexta-feira agora já começam as publicações e eu já vou respondendo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a gente fica combinado assim, você vai, toda vez que você fizer uma pergunta, coloca aí, no caso, hashtag Flávio Responde e com isso eu vou analisar a sua pergunta, vou entender e vou te explicar em formato de vídeo. Vai ficar bem mais fácil, bem mais prático pra todo mundo, beleza? Então era isso, esse é um aviso rápido aqui pra vocês e lembrem-se, né? Tem uma dúvida, manda aqui pra mim que aí eu vou tentar fazer o possível pra esclarecer essa questão. Então, ontem, inclusive, eu tava falando sobre a questão da compra de um imóvel, né? E informei pra vocês que a gente aqui conseguiu lançar o e-book Como Comprar Um Imóvel de Forma Segura. E esse imóvel, esse e-book, ele já está disponível, tá? Inclusive, no final desse vídeo eu vou deixar aqui o link pra vocês conseguirem ter acesso à página e como é um lançamento, ele está aí com um valor totalmente diferente do que eu pretendo estipular pra esse e-book logo nesse período. Mas no e-book eu basicamente detalho, assim, um passo a passo de como é que você faz pra comprar imóvel desde o momento que você pesquisa ali qual que é o corretor que vai te atender até o momento que você vai visitar o imóvel. O que é que você precisa analisar quando você está lá? Então, assim, tem um passo a passo lá muito detalhado e eu acredito que vai ajudar bastante se esse momento de pesquisa for o seu momento agora, tá bom? Então, vou deixar o link aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Se você não comentou aí, deixa teu comentário e me diz aí o que você achou da ideia pra gente poder dar continuidade e crescer cada vez mais esse canal pra alcançar mais pessoas e com isso a gente alcançar um número maior de pessoas que estão aí precisando de informação qualificada, tá bom? Então, a gente se vê amanhã com um novo vídeo. Então, vamos lá.